E aí, galera do AllBlue, amigo secreto dos vloggers, galera, uma ideia muito foda tida pelo Nihil, velho, muito legal, e agora vamos abrir o presentinho que eu ganhei de Nihil, olha que legal, e é isso aí galera, na descrição desse vídeo tem um link pra vocês verem os vídeos de todo mundo, que participou desse amiguinho secreto dos vloggers, André Borges, Felipe Honório, Nihil, Gil Navakowski, Paloma e eu, já estão vendo, mas entrem aí pra ver todos, eu tirei o Ace, então vejam o vídeo dele também, de todo mundo, enfim, agora eu vou mostrar eu abrindo o meu querido presentinho. Hora de abrir o presentinho do Nihil, vamos lá galera, provavelmente essa parte vai ter corte, que eu sou uma merda no estilete, mas vamos lá, ô rapaz, chega da pena, eu vou... não, essa cartinha, essa parte tem endereço aqui, eu guardo, eu vou guardar tudo, eu sou um cara muito emocional com essas coisas, gosto, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena, não tá dando pra... Ah, essa merda daqui, essa parte que tem o endereço dele, eu também queria guardar, mas tudo bem, vamos começar pelas outras partes aqui, parece que já tá fácil aqui de tirar, é ao vivo, hein galera, ao vivo, pra vocês não vão ser ao vivo não, Mas o que eu tô fazendo aqui é ao vivo, então esperem algumas lerdezas da minha parte, tá, porra, eu tô passando estilete até, mas não deve passar. Cadê? Mais aqui? Caramba, velho, tá bem lacradinho a caixa, mas vamos passar aqui principalmente, né, ô rapaz, vou ter que rasgar a partezinha do endereço, aqui, e vamos lá! Eita, ler antes de abrir, olha que legal, tem aqui que ele mandou, ler antes de abrir o presente, meu Deus, coisa mais linda, cadê? Vamos lá, cartinha, deixa eu ver se tem outra coisa aqui dentro, é, né, depois tem alguma coisa e a gente não percebe. Vamos lá ler a cartinha, eu me emociono com essas coisas, olha, porra, sério mesmo, coisa linda, eita porra, tem duas, cadê? Ele devia ter colocado aqui, um de um, um de dois, onde é que começa? Pera aí, acho que eu já sei onde é que começa, cadê? E aí, galera do All Blue, ele diz aqui, opa, parece que eu tô roubando tua fala. Então, demorou, mas finalmente chegou o teu presente, espero que esteja lendo isso antes de abrir o presente, porque é daqueles que precisam ser explicados. Eu tô sem fôlego aqui, velho, que do caralho. Quando eu tive a ideia desse amigo secreto, pensei que seria simples que ia comprar um boneco de One Piece e pronto. Mas não, tirei o único que já tem todos os bonecos do mundo. Que imundo da porra, velho, ele botou em caps lock, o caps lock é livre. E olha que tirei duas vezes, sim, nos dois sorteios. Engraçado, porque eu tirei o Ace e o Felipe Almoni nos dois sorteios também. Hum, teve uma treta aí. Brincadeira. Fiquei meio perdido sobre o que dá de presente e eu lembrei do que tu me disse na entrevista. Sim, vai ao ar logo, velho, vai uma entrevista aí que eu fui pro Nihil, hein, galera. E resolvi fazer uma pequena homenagem ao teu sonho. Eu não tenho o... o menor? Cadê? O menor... como é, rapaz? Cadê? Ah, é que continua aqui atrás. Eu não tenho o menor talento para as artes, então ficou bem minha boca, mas tentei fazer algo minimalista. Se fosse fazer elaborado, não ia sair nunca. É tosquinho, mas foi feito de coração. Uma sensora homenagem à tua obra. Pode abrir o presente, mas volta pra carta depois. Meu irmão, velho. Meu irmão. Que foda, velho. Tá muito tridimensional isso, Nihil. Do caralho demais, velho. Tu dizer... Eita, vai bater no Frank, Nihil. Vai bater no Frank. Rapaz, não, velho. Se... Não, não, meu irmão. Cadê? Aí a gente tira aqui. Porreta, a caixa tá pegando. É esse lacre aqui dos correios, né? Deixa eu tirar aqui com estilete. Cara, tô nervoso. Tô nervoso, galera. Tô nervoso. É o meu irmãozinho. Ai, meu irmão. Tá aí, meu irmão. Tem um cracker aqui dentro, velho. Prendendo o negócio. Ah, porra. Ai, vai. Sai desse corpo. Sai desse corpo. Tá parecendo aquele cara do pano, né? O cara de mais ou menos que tem um satanás aqui dentro. Tem um satanás. Sai-te embora, satanás. Vai, sai. O que é que falta mais aqui? Cadê? Aqui. Embora. Embora. Caramba, velho. Caralho, não. Não, 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 velho. Irmão. Vai. Deixei aqui todo o plástico bolha. Nihil, velho. Porra. Sério. Que lindo. Puta que pariu. Olha que foda. Caralho, velho. Irmão. Que tosquinho, velho. Isso é muito foda. Isso é melhor do que se tivesse um Portrait of Mendigo. Galera, é muito, mano. O Nihil fez uma arte aqui do Labassura, meu quadrinho, velho. Que do caralho, velho. Muito lindo isso mesmo, velho. Porra. Que foda, velho. Nihil, muito obrigado mesmo, cara. Eu tô muito feliz. Porra, por isso que eu tava falando em problema com vidraçaria lá, né, velho. Que legal, velho. Muito foda. De caralho. Eu me emociono mesmo, velho. Porra, por tudo que o All Blue já tem entrado nesse mundo de vlog, já me proporcionou, tá ligado? As amizades que eu fiz, esse momento aqui, tu tá homenageando uma obra minha, velho. Porra, muito obrigado mesmo, velho. Sério. De coração. Presente aqui, que ninguém tem no mundo, velho. Como tu disse, que quem recebesse não ia ter igual. Porra, muito obrigado mesmo, velho. Fiquei felizão. Não vai tá aparecendo nesse ângulo aqui do All Blue, que eu não vou colocar nessa parede. Mas eu vou ver se eu coloco naquela parede ali, ou ali, mas vai ficar juntinho de mim. Ô, velho, muito obrigado mesmo, Nihil. E é isso aí. E leiam lá da Sura, todos vocês. É isso aí. Até! Até daqui a pouco, que agora vai ter o momento de considerações finais desse vídeo. Uh! Bom, galera. Considerações finais aqui. Eu vou ficar que nem um bobo alegre com o meu presente aqui do lado, né? E vamos ler o restinho da carta como ele pediu. Pode abrir o presente, mas volta pra carta depois. Enfim, eu espero que tenha chegado inteiro. Coloquei o que pude de plástico bolha pra proteger. Cara, você botou muito. Eu precisei cortar o vídeo, velho. Eu demorei muito pra abrir o presente. E pra proteger o vídeo não dá problema quando eu estive na outra vidroassaria. Fica a teu critério contar ou não no teu vídeo. Eu já contei, velho. Agora que eu tô lendo isso. Eu já tinha contado. Vou finalizando a carta por aqui. Espero que tu continue pra sempre com o teu trabalho. Sabe que sou teu fã e te acho o melhor de nós sem puxar saquismo, gato. Oh, velho. Valeu, Nehinho. Que lindo isso, velho. Me lembro que foi uma das primeiras coisas que tu falou assim quando a gente começou a se aproximar. E nossa amizade fica mais quente. Oh, velho. Muito obrigado. De verdade. Te desejo toda a sorte do mundo com o La Bassura. E que depois que a tua arte te fizer tão rico quanto o Oda, tu me dê um jetpack de presente. Muito bom, velho. Obrigado por esse desejo, velho. Realmente eu tenho uma paixão do caralho por La Bassura. E jetpack livra a gente de qualquer problema, né? Beijos ardentes, gato. Ah, meu gordinho maravilha. PS, como eu sou muito ruim, essa peça que te mandei é a única no mundo. Se um dia eu ficar famoso, vai valer milhões. Ainda mais por ser da obra, que será mundialmente famosa, La Bassura. PPS, botei meu perfume na carta pra te seduzir. Eita, bicho cheiroso da porra, meu irmão. Essa é, ó. Minha gente, para as garotas, hein. Se vocês forem agarrar o Nihil, não vão se arrepender. Muito bom. É isso aí, velho. Muito legal mesmo essa tua proposta, Nihil. Que do caralho, o cara que pensou na ideia me tirou esse presente do caralho. E é isso aí, galera do All Blue. Espero que vocês tenham gostado. Vejam o vídeo dos demais amigos secretos. Totos, totos, cadê? Quem participou disso aqui? Porque teve um que não participou e tá no grupo. André Borges, Felipe Honório, Nihil, Ju Nova Koski, Paloma. E eu, até eu me anotei, até meu nome, velho. Minha cabeça é tão foda que eu anotei meu nome. Enfim, vejam o vídeo de todos os outros, de quem eu tirei. Do Felipe Honório, o ex, claro. Do Nihil, que me tirou. E de todos os outros, velho. Que foi do caralho esse amigo secreto. É isso aí, galera do All Blue. Amanhã tem o quê? Eu não sei, porque eu não sei quando esse vídeo vai rolar. Enfim, até mais, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Tchau.